Bom dia! Tô fugindo do jardim zoológico Mas antes de começar a minha fala Eu quero saber quem tá feliz aí? Então eu quero ouvir assim Quem tá feliz eu quero ouvir bater as mãos Quem tá feliz eu quero ouvir bater as mãos Quem tá feliz para eu poder acreditar que é feliz Quem é feliz eu quero ouvir bater as mãos Quem é feliz eu quero ouvir Pessoal, pessoal Vocês viram um louco comilão Que adora comer doce passar por aqui? Sim ou não? Sim ou não? Ele fugiu do jardim zoológico e tá com a solta por aí E ele é muito comilão e adora comer o que não pode Gente, o louco ele tem intolerância à lactose Ele come, ele sabe que não pode comer E só sobra pra quem ele paga E vocês acham que ele é parceira do louco? Eu mesmo né? Então... Foi meu amor O que é que eu quero? A letrinha, a letrinha dourado Que nasceu no pão sem ser semeado Oi O que eu quero? Eu agora longe o caminho a me acerto Se o louco não nascer aqui Mais alto Mais alto Mais abadinha Não sou corrente Tão louvazinha não virei contente Ai Vocês estão muito animados Eu também estou Eu acho que eles são maravilhosos Tão também me doutor no rio Porque eu me doutor no rio Porque eu me doutor no rio Pra encontrar um lobo muito malvado e feio Vocês querem ver o lobo? Eu também Posso levar comigo? Pronto Depois eu lhe devolvo Viu Flora? Ai Ai Esse caminho Ficou dólar no rio Mas eu fico cansativo Viu? Eu pedi muito Muito, muito, muito Pra não chover Mas agora eu acho que eu não pedi pra chover Porque tá um pouquinho quente Não tá não gente? Ai Tá um pouquinho quente Ai Vamos passear Vai com todo mundo Não tem muito caminhão Ai Como eu estou cansada Ai Esse caminho Você pode? Você pode? Vai 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 Porra Tá Olha Olha Então Vai Vira Vai 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 E aí Vocês gostam de aparecer aquele cantor de metal O povo cabelinho Que me chamou Maria Betânia tá aqui Sou eu o anjo bom da floresta O anjo guardião da floresta Tem uma moça aqui na minha festa Não, eu sou o anjo guardião da floresta O anjo tá toda dura, não posso nem da floresta Ah vovó, vovó A minha mamãezinha mandou essa ceixinha pra senhora Minha filha, calma vovó 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 A senhora está muito diferente E antes de entregar a ceixinha a gente vai ter uma conversa Uma conversa Oxe, é o que, pesquisa Eu não gosto desses negócios não Eu gosto desses pesquisas Não é pesquisa não, vovó É uma conversa É tipo, nós pedimos pra senhora Vamos conversar com ele, não passa a ceixinha? Não, agora não Isso não vai deixar na tarde Tu vai me matar, vem fomeu nessa idade Você, mulher Minha filha, calma vovó Minha filha, que estranha Essa vovó da minha vovó Vovó, tá bom? Eu tô me chamando a senhora aqui E o olhinho da senhora diminuiu Ela é tão grande Pois é, minha filha A esperança que você tem Que a senhora aqui fala Me busca diminuir também Vovó 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 Ai Vov Não tem Vovó O escribo Vovó Vovó Eh Vovó Vovó Ah O cabelzinho, calma, respira. Meu cabelzinho, meu cabelzinho. Seu lobo. Ai, quem é onde estou? Ai, quem é onde estou? Seu lobo. Ai, ai, ai. Lobinho. Ai, meu quarto, minha sala, cozinha. Até o banheiro tá doendo. Veja que coisa estranha. Seu lobo deixa de espetáculo. Levanta. Seu lobo da Silva. Pera aí, deixa eu ver o seu doido. Cabeça, o joelho e o pé. Seu lobo da Silva. É verdade isso que a Chabelzinho tá me contando aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Que ela me deu ibona. Esquitei na culpa aquela vez. É, eu puxei o bocadinho, puxei no cabelo. Não foi criança. Me vira e sobe, me chamou de pé. E ia dar um chute no meu estômago. E agente uma defesa. Eu me protegia. Pulei meu e minha louvadeira. Não foi isso, crianças? Não. Me impeira. Me impeira. É calúnia, é calúnia, é caluneia. Ah, é tão amada. Ela me deu um cantequine. Ah, não. Não, eu errei no meu judeu, não sabe pra isso não. Ela me deu um desenrola, bate e joga a piladinha. Seu ovo da Cina. Carinho do gato tchueco pra ele. Eu posso. Eu acho que só dessa vez. Hoje eu vou abrir uma sessão. Mas, Dona Chapéu, tem aquele cafezinho bem quentinho. Especial, pouco açúcar e muita canela. Bolo de coco, sujeção da Cina. Vamos, Léo. Eu vou dividir com você. Eu vou comer coisas gostosas. Tchau, criançada. Música 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 Música